E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Babi. Pra você que tá chegando aqui agora no acervo, ó, se inscreva, ative o sininho e também assinale em todas. Fazendo isso, vocês vão receber as notificações de vídeos que eu lanço aqui no acervo durante a semana, tá? E você que já é inscrito do acervo, confira aí também no seu sininho, veja se ele está ativo em todas, tá? A plataforma sempre pede para que os seus usuários confiram isso. Então, nós vamos começar aqui, pessoal, o tema de hoje é, será que tem alguém escondendo algo de você? Será que tem alguém aí ocultando alguma coisa de você? O que que é? Que coisa seria essa? Será que tem como a gente ver mais ou menos o tema da situação que estão escondendo? Tem sim, e eu vou utilizar, eu vou pedir ajuda a Exu pra ver isso, no caso, o Tarouro de Guardiões. O pessoal que segue aqui, o acervo já conhece ali nas lives, né, que eu tenho feito. E pra ajudar, pessoal, eu tenho um baralho que eu uso pra acompanhamento nas minhas consultas com o Tarouro de Exu, tá? Aqui é tudo na visão do povo da rua, tá? Esse baralho. A gente vai preparar aqui, gente, uma mesa de revelações, tá? Então, eu peço a paciência de vocês, eu vou começar a organizar aqui, mas antes, ó, pessoal, informações, contato pra consulta, inclusive o meu Instagram, eu tô deixando aqui na tela e também estou deixando na descrição do meu vídeo. Então, me sigam lá no Instagram, tá bom, pessoal? Vamos começar a preparar aqui? Não tem pena, tranca a rua, não tem dó. Tranca a rua, não tem pena, tranca a rua, não tem dó. E vê seu galo preso apanhar de novo. Pronto, galera, o nosso jogo tá pronto aqui. Eu quero muito que vocês escolham com calma, gente, ó. Pessoal, tá tudo pronto aqui, ó, escolha com calma. Esses são só os acompanhamentos, tá? Você tem que se concentrar aqui e ali, deixa comigo que a gente resolve, tá bom? Eu quero que vocês escolham com calma, não precisa sair correndo. Nós temos a taça 1, 2 e 3. Qual taça aí que você vai beber? Escolhe? É, algumas podem ter veneno, outras não. Mas você só toma veneno se você quiser, né? Então, vamos lá, gente, ó. Pra quem já escolheu, tá? Fica aí que a gente vai iniciar. Pra quem não escolheu, ó, só dá uma pausa no vídeo. Depois apertar no play pra dar continuidade. A minutagem dos resultados também está disponível na descrição desse vídeo. Caso alguém queira rever ou ver com paciência e com calma depois, tá bom? Eu vou pegar o resultado 2 e o 3. Vou colocá-los aqui no canto. Vamos começar com a análise do grupo número 1, tá? Quem veio falar com vocês foi o seguinte. Amo essa carta. Essa carta aqui é muito boa. É carta de realizações por conta de renovações que estão acontecendo nos caminhos dessas pessoas. O portal divino. Vocês podem ver uma árvore seca e depois surgindo um arco-íris. Essa é renovação. Pessoal, a vida é um ciclo. Ela tem que ter... Tem que passar pelas renovações, né? A gente aceitando ou não. É assim que tem que ser, né? Assim, aliás, é assim que a banda toca. A gente querendo ou não, tá? Quem também veio falar com vocês foi Dona Cigana, a carta do amor aqui no Tarot de Exu. E também a carta do julgamento, Dona Rosa Caveira. Nós temos um 10 de copas e uma dama de ouros aqui, tá? Vamos perguntar agora, Exu, se tem algo sendo escondido de importante dessas pessoas. Claro, Exu, Exu, Amojo, Bah. Bom, o que eu vejo aqui é o seguinte. Turma, do número 1. Tem situações pendentes aí, suas aí, que estão a incomodar pessoas. Então, vocês já sabem que tem gente falando de vocês. Ou, pelo menos, gente fuchicando sobre vocês. Isso não é legal, né? Ninguém gosta que ninguém fale mal de ninguém. Então, a primeira revelação aqui é que tem gente falando mal de você pelas suas costas, tá? Por conta de pendências de vocês. Pode ser dívida, pode ser briga com alguém que não foi resolvida. É gente fazendo fuchico sobre a sua vida de cunho financeiro, que eu enxergo aqui, tá? E isso não é bom. Bom, esse maço aqui, gente, que eu separei, só tem imagens de pessoas e coringas, ele quer dizer nada, né? Então, deixa eu ver o que vai sair em minhas mãos aqui. Vamos lá. Aqui é bem simples. Vocês são pessoas muito independentes. A carta do Joker vem falar isso aqui, o Coringa, né? Ele vem mostrar isso. Essa independência tem incomodado muito. Aqui tem um conselho muito especial pra vocês nessa casa, nessa reta aqui. Nessa pilastra aqui, que isso aqui é uma pilastra na vida de vocês, tá? É um pilar que se alguém quebrar, ferrou, tá? Que é a independência de vocês estar aqui. Vocês fazem aquilo que vocês amam, Dona Rosa. Vocês fazem aquilo que vocês amam. Cigana veio avisar isso aqui. Isso tem incomodado muitas pessoas. Isso também faz com que elas falem muito mal de vocês, tá? Vocês estão sendo julgados pelas costas, tá? A Dona Rosa Caveira trouxe essa mensagem, tá? A Dama de Ouros talvez esteja aqui presente pra dizer que a vida de vocês é muito propícia pro lado financeiro, né? Tem muita gente invejosa aí criticando vocês. Eu sinto aqui uma energia de cunho feminino, tá? Isso é coisa de mulher, entendeu? Mulher fofoqueira que não tem o que fazer da vida. Então, essa parte aqui já mostra isso, tá? Essas pessoas não estão sendo vítimas de coisas ocultas, não. Aliás, de certa forma, isso acaba sendo oculto, né? Porque estão falando pelas costas. Mas eu vejo aqui que a inveja tá sendo o ponto principal dessa tiragem. E pra terminar, eu vejo a presença aqui, uma presença masculina, tá? A ver com falta de comunicação com essa pessoa, um homem, tá? Pode ser um amigo, um parente, alguém aí seu aí, tá? Essa pessoa surgiu aqui, nesse cunho, no âmbito aqui da renovação. É uma pessoa que tem que ser cortada dos seus caminhos, tá? Eu vejo aqui um invejoso, entendeu? E se esses comentários negativos sobre você que tá surgindo, sobre o seu estilo de vida, estão surgindo comentários desse âmbito, é justamente saindo da boca dessa pessoa, desse homem, tá bom? Então fica aí, Exu, faz essa revelação pra você. Faça os cortes necessários, tá bom? E evite expor a sua felicidade em demasia pra quem não merece. Porque, gente, quando o olho ruim pega, Deus me livre, né? É só a coisa ruim que acontece. Parece que tudo que veio pra gente vai embora muito rápido, né? O que você consegue com dificuldade vai embora muito fácil, como a areia da praia entre os seus dedos, tá? Então fica aí os avisos e dicas, adequem os aconselhamentos de acordo com a situação de vocês, beleza? Grupo número 2 agora, quem vem entregar aqui, Quem vem falar a situação, aqui tá bem mesclado, tá? Aqui tá a carta da matéria, é uma carta muito boa, é carta de centralização, esse pagem de ouros. Nós também temos a carta do equilíbrio, Exu, ventania, fala do equilíbrio, ele é o 2 de espadas na situação, e o 8 de paus é o portal cognitivo, aquilo que se está oculto e não consegue se ver, basta entender. Então vamos lá, vamos ver o que Exu traz aqui pra vocês, né? Essas situações adversas, que são situações, são problemáticas. Vamos lá. A primeira coisa que me chamou a atenção aqui foram esses inimigos ocultos, nesse 3 aqui de espadas. Então tem pessoas jogando contra o time de vocês, pode ser alguém que finge que veste sua camisa, não veste nada, é tudo mentira. Essa pessoa tá te invejando, ela quer o seu mal, tá? Aqui eu vejo algo de cunho afetivo a ser denotado nessa mesa, e também vejo aqui uma pessoa muito voltada pra vida financeira e material, tá? E está se cegando pra algumas coisas que ela tem que prestar atenção pra não se prejudicar na frente. Esse maço aqui, novamente, pessoal, temos figuras de pessoas, ou nada, né? Que são os jokers. Mas a gente vai dar uma olhadinha aqui agora. Ótimo. Vamos lá. Muito fácil de entender. Saíram 3 valetes aqui pra responder. Quem são essas pessoas que têm inveja, que fazem paticoia na vida de vocês, pelo que eu tô vendo? A paticoia tá aqui, ó. São pessoas... Ó, se bobear, tem até simpatia contra vocês aí nesse meio aí, tá? Porque esse valete de espada sempre vai ser uma pessoa maliciosa, uma pessoa mal fazer, já voltada para querer o seu mal, tá? Eu vejo essa pessoa tentando atrapalhar os seus caminhos de toda forma. Cuidado. Se ela tiver que fazer uma simpatia contra você, ela vai. Se ela quiser fazer uma simpatia pra te quebrar, ela vai. Vida afetiva, você tá sendo muito invejado, ó. Tem gente aí de olho, você que é comprometido, você que é compromissado, você que tá de olho em alguém, cuidado com aquela amizade pra não furar o teu olho, tá? Eu tô vendo aqui que, nossa, vocês estão muito carregados, gente. Cuidado com essas presenças negativas. Ainda mais quando cai na sequência aqui, do mesmo tipo de figura. Valete, nós temos aqui também amizade aí, falso amigo, tá? Isso aqui é falsidade. Tem uma amizade aí, ou amizades que se fingem ser amigos de vocês, tá? Pra aprontar na vida de vocês. Então, se acontece uma fofoca, você não sabe de onde veio. Se acontece alguma coisa de errado com o teu nome, você não sabe de onde veio. E foram essas pessoas que fizeram. E se bobear, estão na sua sala tomando um cafezinho com você. E você desabafando, contando tudo o que tá acontecendo. Falsas amizades. Esse é o maior problema desse grupo aqui, ó. Vocês dão muito ibope pra gente falsa, que não merece o amor, não merece a consideração de vocês. Exu vem avisar que tá tudo desequilibrado. Precisa de equilíbrio aí, ó. Precisa tirar essas energias carregadas dessa gente aqui negativa em cima de vocês. Que pode, sim, gerar atrito e atrapalhar o bom andamento da vida de vocês. Não é só financeiro, em todos os âmbitos, até saúde. Então, tomem cuidado. Exu faz esse alerta. Tentem escutar, tentem abstrair e também adequar de acordo com a situação de vocês, tá bom? Vamos finalizar com o grupo número 3. Quem vem falar com essa turma são 3 moças, tá? Nós temos aqui dona 7 saias, 9 de copas, o êxito. São pessoas que vencem obstáculos, né? Pessoas intuitivas, dama de copas, dona 7. Vem falar com vocês aqui, a pombagira das 7 encruzilhadas. E a carta do controle, dona rosa vermelha, o 8 de ouros. Então, vejo aqui uma positividade muito grande. Vamos ver se tem coisas ocultas, né? Vamos ver se elas trazem coisas ocultas aí. Olha só isso. Então, vamos lá. Tem coisa oculta, sim. E o que vai entregar de vez é o nosso maço de figuras, né? Vamos dar uma olhadinha aqui e ver. Eu acho que essa turma aqui é a menos afetada. Ou não, né? Vamos analisar. Então, pessoal. Vocês são pessoas que vencem obstáculos muito facilmente. São pessoas que têm êxito nos caminhos de vocês, tá? E eu sinto aqui uma positividade muito grande. Isso atrai pessoas de baixa autoestima que vêm de alguma forma tentar afetar vocês. Essa parte é falada aqui que eu vou explicar melhor. Mas aqui eu tô vendo, ó. Tem uma pessoa do sexo feminino próxima a vocês que cansa a mente de vocês. Você tá bem. Por exemplo, você tá bem. Você chega bem de algum lugar. Ou então você tá super bem com a pessoa que você gosta. Aí vem essa pessoa com essa negatividade. De falar que na vida dela dá tudo errado. Ela vem e ela pilha você de uma forma muito intensa. Aqui eu aviso pra você evitar essa pessoa, tá? Você é uma pessoa de caminhos abertos. Olha só. Ajudar é uma coisa. Dar a mão. Agora a pessoa que é o corpo, que é tudo. Que é o braço, que é a perna. Não dá certo quando é assim. Isso é exagero. Isso já é abuso. Já não é ajuda. Em relação à intuição de vocês, tá? Eu vejo aqui que tem muita gente que fala que vocês estão muito inseguros. E tem gente, sim, tentando se aproveitar dessa insegurança de vocês. Pra tentar se enaltecer em cima de algo, tá? Você que tá na faculdade. Só um exemplo. Aquele amigo que sempre pede pra você fazer tudo. É um aproveitador. Então aqui é um cuidado que Dona Sete fala. Use sua intuição. Tenha aproveitadores ao redor de vocês. Esses aproveitadores são de tudo quanto quer tipo de âmbito, gente. Então tem que prestar atenção. Se você sentir que aquela pessoa não tá bem com você. Ela tá ali só pra se aproveitar. Então tome cuidado. Porque eu tô vendo aqui prejuízos em breve por conta disso. Agora a parte aqui das pessoas que sugam, né? Tem umas vampiras aí em cima de vocês. Outra do sexo feminino, tá? Essa aqui é uma mulher, tá bom? Ela é praticamente uma vampira. Ela suga as suas energias, entendeu? Ela te cansa. São pessoas pra... Olha, vocês são um imã que atrai pessoas pra baixo. E isso acaba também atrapalhando o bom andamento emocional de vocês. Vocês têm que colocar uma coisa na cabeça de vocês, gente. Vocês não são psicólogos. Vocês não são Jesus pra resolver o caminho de ninguém. Aliás, vocês não são tranca-rua pra abrir caminho de ninguém. Tem muita gente aproveitadora em cima de vocês. E vocês não estão enxergando. E o Exu tá mostrando isso. Tava oculto, agora não tá mais. Tá? Então, cuidado com esses aproveitadores. Porque eles estão aí pra encher o saco e perturbar. Já que assim, ó, despacha, entendeu? E pronto. Né? Pra vocês terem a vida de vocês em paz. Seguir a vida de vocês em paz. Se você não arruma namorada por conta dessa gente invejosa. Se você não consegue firmar naquele trabalho. É por conta dessa gente invejosa. Então, o ideal é evitar. Tá bom? Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. Um pouco dinâmica, né? Eu tento me esforçar, tá bom, gente? Pra trazer coisas novas aqui. Tá? Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha com a sua amiga também. Pra ele poder ver esses aconselhamentos de Exu. Tá? Eu vou ficando por aqui. Vou deixando um grande axé pra todo mundo. E salve o povo da rua. Larue, Exu. Exu, amor, jubá.